Sem vocês não sou ninguém, vou colocar esse aí no vídeo, sem vocês não sou ninguém No Uberlândia, quando eu tava com desodorante na mão, né, no espelho, apresentando o top 10 imaginário Eu nunca imaginei que fosse apresentar, ainda mais um festival como o Lollapalooza E me apresentar aqui também, então assim, tá um pouquinho difícil de esfilar, não tem como eu ficar nervosa Mas eu tô tentando aceitar, falar assim, não, tudo bem, tá tudo normal, vai dar tudo certo Obrigada Lollapalooza, maravilhosos! Aqui, beijei!